11h25 e um homem foi executado a tiros nesta madrugada em Ponte Silacerda, outra região perigosa, fronteira também. As informações com Jean Kennedy. Era um pouco mais das 3h30min da madrugada desta quarta-feira, quando os moradores aqui da rua Manuel F. Pereira acordaram assustados com todo o barulho que aconteceu. Disparo de arma de fogo, barulho de veículo e logo na sequência tudo silenciou. Quando saíram nas ruas, acabaram vendo a situação. O homem identificado pelo nome de José Aparecido, vulgo Tidinha, acabou sendo assassinado na madrugada desta quarta-feira. Inclusive, a informação é de que o mesmo teria corrido de sua residência, tentando escapar dessas pessoas que até então, as primeiras informações, teria tentado sequestrá-lo. Até porque ele correu aqui pela Manuel F. Pereira. As informações, inclusive, levantadas pela nossa equipe de reportagem, repassadas pelas forças de segurança, é de que o mesmo teria envolvimento com a venda de entorpecentes aqui nas proximidades do campo dos Gideus. Então, há possibilidade de um possível acerto de contas. Tudo isso está sendo levantado pela polícia aqui em Pôs de Lacerda. Acontece que ele acabou fugindo dessas pessoas que tentaram contra a vida dele. Ele aciona, inclusive, aqui na rua Manuel F. Pereira. A gente vê as marcas de sangue do momento em que ele acabou correndo. Possivelmente, já o momento que ele estava alvejado por disparos de arma de fogo. Aqui, logo mais à frente, onde ele acabou caindo, os moradores já chegaram a jogar um pouco de areia para poder estar tampando a mancha de sangue. Mas a gente acaba prestando atenção que no chão ainda tem alguns respingos de sangue da vítima José Aparecido, vulgo Tidinha. As informações, inclusive, repassadas à polícia, é de que logo após esses disparos de arma de fogo, um veículo acabou saindo aqui do local em alta velocidade. O que a gente já tentou ver aqui pelas proximidades, inclusive, é que não há nenhum tipo de câmera de segurança que possa ter registrado toda essa ação. Mas, inclusive, a equipe do Corpo de Bombeiros, logo durante a madrugada, também foi acionada. Vieram até o local, mas confirmaram o óbito de José Aparecido. A Politec também esteve aqui no local, levantando todas as informações, fazendo o trabalho de perícia para que possa colher todas as informações necessárias e saber o que levou à morte de José Aparecido na madrugada desta quarta-feira. O que a gente percebe, inclusive, é que um pedaço de madeira com respingos de sangue também foi apreendido por parte da polícia, possivelmente possa ter sido usado nessa execução que aconteceu durante a madrugada. Infelizmente, é mais um homicídio sendo registrado aqui na cidade de Pontes de Lacerda. Lembrando, mais uma vez, que as informações colhidas pela nossa equipe de reportagem é que o José Aparecido, morador aqui da região do Campo do Gidelso, segundo informações, o mesmo teria envolvimento com a venda de entorpecentes, mas a polícia levanta todos os detalhes para saber ao certo o que, de fato, levou à morte deste homem na madrugada de quarta-feira. O Morte